O auxílio Brasil agora é permanente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nessa quarta-feira o projeto de lei que garante o benefício para além de dezembro deste ano e estabelece também o piso de R$ 400. 469 sim, 17 votos não, duas abstenções. Nós temos uma proposta do Bolsa Família de R$ 600, já está em projeto de lei há mais de dois anos no Congresso Nacional e tudo que a gente puder gastar, investir para acabar com a fome, será um benefício para o povo brasileiro. Passamos para R$ 600. É preciso colocar na Constituição, para não depender mais de partido A ou B, um programa de renda mínima de cidadania, assim como está estudado e debatido pelo senador Eduardo Suplicy. E é isso que eu pretendo fazer. É transferência de renda permanente e é possível, mesmo com responsabilidade fiscal, garantir essa transferência de renda permanente para todos, para todos os que precisam.